Cresce número de acidentes nas rodovias que cortam o estado da Paraíba. Não se pode pensar, conceber, em que se dirija de forma irresponsável. Programa ajuda pessoas a vencer o vício do cigarro em Campina Grande. Era o desejo mais que eu tinha, deixar de fumar. Eu tenho minha filha, três filhos, hoje eu estou feliz. E ainda, TV Borborema inicia hoje transmissão de mais uma Taça Libertadores da América. Hoje é terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. O Borborema Notícias está no ar. Boa noite. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal mostra que o número de acidentes de trânsito cresceu aqui na Paraíba no ano passado, em comparação ao ano de 2020. Os dados comprovam o aumento da violência no trânsito. Renato Diniz. No ano passado, nas rodovias federais que cortam a Paraíba, ocorreram 1.440 acidentes. Houve um aumento em relação ao ano de 2020 de quase 4%. Em 2020, morreram de acidentes 102 pessoas. E no ano passado, foram registrados 109 óbitos. Chamar a atenção o número de ocorrências envolvendo motocicletas. O acidente com motocicleta é mais letal. Em acontecendo, é o número maior de acidentes graves e o número maior de mortes no trânsito, percentualmente. É preciso que a sociedade entenda que a motocicleta não tem a proteção daquela caixa de metal que o automóvel, que o caminhão, o ônibus tem. É um veículo que a pessoa vai direto ao chão. Então, não se pode pensar, conceber em que se dirija de forma irresponsável, se dirija sem usar capacete, que se beba e se dirija, que condutor e passageiro estejam com capacete, enfim. Em se levando em consideração que já é um tipo de veículo que tem uma nocividade com relação ao trânsito quando há acidente, a consciência tem que ser maior. No entanto, infelizmente, não é o que tem em vista. E olha essa história. Um jovem procurou a central de polícia para prestar queixa após ser vítima de um espancamento. O detalhe é que ele teria sido espancado porque desistiu de fazer um serviço de matador de aluguel aqui em Campina Grande. A Delegacia de Homicídios aqui de Campina Grande vai investigar uma denúncia de um jovem de 20 anos de idade. Esse jovem disse que foi contratado por um homem, por 5 mil reais, para matar outro homem no Distrito Industrial aqui de Campina Grande. Só que esse jovem desistiu e, nessa desistência, acabou sendo espancado pelo suposto mandante. Resultado, ele procurou a polícia para fazer essa denúncia e agora o caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Ele teria sofrido uma surra no mês de fevereiro e depois viajou para o Recife para se esconder e agora resolveu denunciar esse suposto mandante que tinha pago aí a quantia de 5 mil reais. O jovem desistiu e agora o caso fica aqui com a Delegacia de Homicídios. A seguir, a gente fala sobre um programa que tem ajudado muitas pessoas a abandonar o vício do cigarro. Até já! Campina Livre do Fumo Esse é o nome do programa que tem ajudado muitas pessoas a abandonar o vício do cigarro. O trabalho desenvolvido aqui na cidade foi premiado pelo Ministério da Saúde. Veja na reportagem de Sabrina Lima. Foram 45 anos no vício do cigarro. Hoje, cada dia sem fumar, vira uma vitória para se colocar na ponta do lápis. O meu pulmão, né? Agradece, porque ele parou de respirar por 286 dias. Ela é um dos 16 integrantes do Grupo de Controle ao Tabagismo Campina Livre do Fumo da Unidade Básica de Saúde Crisóstomo Lucena, no Complexo Aloysio Campos. O grupo de fumantes da UBS começou em fevereiro do ano passado, em plena pandemia, depois de um trabalho de busca ativa. Hoje, um ano depois, os resultados já são transformadores. Em um ano de 16, seis já pararam de fumar. É uma grande evolução. É uma grande evolução, porque é um vício de uma vida. Aqui, além de reuniões terapêuticas semanais, são ofertados tratamentos medicamentosos e terapias alternativas. E aqui a gente tem tanto a goma de mascar, né? Tem o adesivo de nicotina e também a bupropion, né? Que é um medicamento que vai repor aquela nicotina que o paciente tem contato com o cigarro. Recentemente, o trabalho desenvolvido na UBS Crisóstomo Lucena foi premiado pelo Ministério da Saúde. Um reconhecimento celebrado entre profissionais e pacientes. O trabalho com os fumantes realizado aqui na UBS Crisóstomo Lucena, no Aloysio Campos, é o mesmo realizado em 50 outras unidades básicas de saúde e centros de saúde aqui de Campina Grande. Já são 15 anos de trabalho e resultados expressivos. Através do Instagram, arroba Campina Livre do Fumo, é possível saber quais as unidades oferecem o programa, que foi uma ajuda imprescindível para a dona Marisete. Em quatro décadas como fumante, ela tentou deixar o vício por várias vezes, mas foi com assistência do programa que ela chegou à marca de quatro meses sem cigarro. Era o desejo, mas que eu tinha deixado de fumar. Porque eu tenho minha filha, tenho filho, hoje eu estou feliz. No próximo bloco, venda de ingressos para a estreia do Campinense na Copa do Brasil segue a todo vapor. Na próxima quinta-feira, o Campinense enfrenta o São Paulo, às nove e meia da noite, no Amigão, pela Copa do Brasil. A venda dos ingressos já está acontecendo na loja oficial do clube, que fica no estádio Renatão ou no site futebolcard.com. Lembrando que para poder entrar no estádio, o torcedor tem que comprovar o seu esquema vacinal completo contra a Covid-19, de acordo com o cronograma por faixa etária. Os valores dos ingressos custam entre R$ 50 e R$ 150. Daqui a pouco tem Libertadores aqui na tela da TV Borborema e você vai conferir o duelo entre Fluminense e o Milionários da Colômbia, às nove e meia da noite, direto do estádio El Campin, em Bogotá. A altitude de mais de 2.500 metros de Bogotá. Esse foi o primeiro desafio do Fluminense na Colômbia. A equipe enfrenta o Milionários nesta terça-feira, às nove e quinze da noite, com transmissão do SBT. O time carioca abre a Libertadores 2022 para os brasileiros. No começo do treino ali, né, sentiu pouco ali o vento, o frio, mas é normal, seis horas de viagem. Mas creio que nosso time já está pegando aqui, se adaptando bem, para chegar amanhã e fazer uma ótima partida. O jogo contra o Milionários é o primeiro do confronto, válido pela fase 2 da Libertadores. Os times voltam a se enfrentar na próxima semana, no Rio de Janeiro, para definir quem segue na competição. O Fluminense chega embalado por sete vitórias seguidas no Campeonato Carioca. A última foi no sábado, 3 a 0 sobre o Volta Redonda. Depois do jogo, no embarque para Bogotá, jogadores receberam uma injeção de ânimo. Os torcedores foram apoiar o time no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Uma festa que eles esperam repetir na volta da delegação, com uma vitória na bagagem. O Borborema Notícias termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você. Legenda Adriana Zanotto